Oh, Deus, eu sei que tu és meu amigo Oh, eu precisava confessar Eu sei que em ti eu posso confiar Senhor Deus, eu quero lhe falar Eu não consigo mais me segurar Oh, fica comigo, seja meu amigo Obrigada no teu colo, pois quero ficar Eu sei que sou fário, não sou ninguém Se tua presença comigo não está Tu és meu dono, meu protetor Pra sempre contigo eu estarei Senhor Pra sempre te amarei Oh, pra sempre te amarei Oh, eu precisava conversar Eu sei que em ti eu posso confiar Senhor Deus, eu quero lhe falar Eu não consigo mais me segurar Oh, fica comigo, seja meu amigo Me manda no teu colo, pois quero ficar Eu sei que sou fário, não sou ninguém Se tua presença comigo não está Tu és meu dono, meu protetor E eu quero lhe falar Eu sei que em ti eu estarei Oh, eu sei que em ti eu estou confiar Oh, eu sei que em ti eu estou confiar Ele é de Peraldo pra hoje nessa noite O Espírito Santo liberta-se feliz sobre este lugar Ele trouxe essa Peraldo pra começar a falar com ele nessa noite Abre o teu coração, abre teu coração nessa noite E fala que é pai, porque ele está aí pra te ouvir Porque ele não te manda ler Ele não esquece eu e você Ele vai salvar os sonhos pra cuidar da diversão Eu só falo com ele, eu só falo com ele Porque ele se faz pra noite Falto com ele porque ele quer ouvir a tua voz Falto com ele.. porque ele quer ouvir a tua voz Falto com ele.. Abre o teu coração Falto com ele porque ele se faz pra noite Falto com ele porque ele quer te ouvir Falto com ele porque ele está aí pra te ouvir Falto com ele porque ele é o seu odiá Eu só falo com ele nessa noite Falto com ele, eu só falo com ele Seu amor que sem seu nome não está Pois meu dom, meu protetor Já sempre contigo eu estarei Senhor Já sempre te amarei Já sempre te amarei Já sempre te amarei Já sempre te amarei